Música Tem uma palavra pra você Não desanime Olá, um ótimo domingo a todos vocês aqui pela avenida Central de Francisco Alves, Paraná Passando aqui na cidade de Francisco Alves Já está vindo Esses dias desde viu chorar No canto escondido Você não conseguia falar Eu só ouvi o teu genito Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando com som A sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Vai doendo Você vai ter de volta o que você Perdeu Perdeu Ele me enviou aqui Ele me enviou aqui Sabe de tudo Subindo aqui na Brigadeiro Falia Lima Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Domingão Domingão Passando aqui pelo centro de Francisco Alves, Paraná Ele está enviando com som Para a sua alma Você que não é inscrito ainda no canal Se inscreva no canal Claudinei Souza Arroba Claudinei Souza Curado do câncer 2013 E com drossarcoma Se inscreva no canal Vai lá Se inscreva no canal Dá a forcinha aí pro Claudinei Souza Passando aqui pelo centro de Francisco Alves Todos os dias tem vídeos novos aí Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que se aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor